Trás de um sonho, outro sonho, encantos que a vida tem, atrás do sonho, outro sonho, encantos que a vida tem. Senha, Maria, não posso viver, meu bem, senha, Maria, não posso viver, meu bem. O anjo, diva, salvo, nosso sonho, encantos que a vida tem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, que a vida tem, 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 Música 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 Música